Olá gente, segunda parte, canal de Dancãozinho Vem aqui, vem Você não, Marronzinha, pode sair daí Olha, eu misturei a ração de filote com ração Vem aqui, Marronzinha, vem aqui, ó Vem, pula Esse é pra você, esse aqui, ó É esse ou seu Não quer, safada, esperta Aqui, gente, lave a vasilha de água Marronzinha, vai ficar bem Lave a vasilha de água E aqui tá a outra dos filotinhos que já estão bebendo água já, tá? Tá, meu amor, tá, ficou? Como se não, a mamãe vai comer É, misturei com ração, tá? Troquei o papelão deles, ó Olha como ficou maravilha, zeradinho, novinho, ó Que coisa mais linda, ó Tá vendo, gente, coisa linda Né? Pra não ficar aquele novo, aquela coisa feia Né? Então tá aí, ó Meus amores, meus lindos Marronzinha não quer ração, essa safadinha Vai ser só virar as costas Que eu tenho certeza que ela vai vir aqui Comer a comidinha dos bichinhos Né? Ainda bem que essa marronzinha aqui Tá enchendo a barriguinha Rocha aí, meu amor, tá? Nossa mamãe vai comer Rocha aí Ela come tudo, tudo Não deixa nada deles Né? Então, gente, como eu tava falando Gente, arrocha aí Curte aí, comenta, compartilha, tá bom? Divulga bastante Bastante mesmo os canais, gente Canal, pelo amor de Deus Tá? Tem ajuda na vaquinha aí Que vocês não tão fazendo mais, tá? Doações na vaquinha Tá na bio, tá? Eu tenho a chave fixa aí nos comentários Aí, tá? Quem puder fazer também Tá bom? Ajuda o canal E como eu falei, repito Gente, a minha intenção São as melhores Pra poder cuidar de cachorro de rua, gente Entendeu? Mas pra isso eu preciso de um lote assim, ó Esse não é meu, tá? É o proprietário Como eu já mencionei várias vezes Nas gravações Que ele me cedeu aqui essa parte Pra poder fazer essa casinha pra ela Né? Mas a minha intenção É montar uma onga Então um lugar bem maior pra eles Então pra isso eu preciso de uma doação Como eu falei E repito Se tiver algum empresário rico Que possa doar um lote pra me enganar Pra poder fazer uma casa dentro E fazer um abrigo pra esses cachorros Gente, eu vou ficar muito grato Podem entrar em contato comigo, tá? É o Pix que tá no comentário É o meu telefone pessoal Vocês podem entrar em contato comigo Se quiser me conhecer Se quiser vir na minha cidade Que eu faço vídeo Tiro foto Mando pra vocês Fica à vontade Se quiser especular minha vida Eu sinto o maior prazer De dar todas as informações Devida pra vocês Que puder fazer a doação do lote Tá bom? Ajuda aí Vocês vão estar ajudando Cachorros de rua Tem muitos cachorros de rua É diversos Diversos cachorros de rua É muitos que eu acho Muitos que eu ajudo Mas pra isso eu preciso Tirar eles da rua Ajudar Dar um bom tratamento pra eles Uma boa saúde Entendeu? Tirar eles do frio Entendeu? Do calor Da fome Da sede Mas por isso eu preciso Ajuda de vocês todos Todos Deus abençoa o carinho De todos Tá aí Estão alimentando Olha como é Que ela tá gordinha Essa moça Deu pai Olha como tá gordinha Tá gordinha demais Tá linda Essa aqui tá mais maguinha Tá desnutrida Tá? Então é isso aí gente Deus abençoa todos Tá desnutrida 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 Tá desnutrida